Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, eu sou a Irena do canal Sítio da Vovó Irena e hoje eu queria conversar um pouco sobre o fardo. Sim, o peso do fardo que cada um de nós temos que carregar ao longo de nossas vidas. Qual é o seu fardo? O que te pesa na vida? Ou mesmo que você ache leve, qual é o fardo que você carrega? Temos muitos fardos para ser carregado ao longo da vida. Mas o seu fardo é leve? É pesado? Você carrega seu fardo sorrindo ou gritando de dor? Ou reclamando, chorando? Reclamando, reclamando, reclamando? Eu te convido a, junto comigo, lembrarmos de alguém que nasceu há mais de dois mil anos e que nos disse Venham a mim todos que estão cansados, oprimidos. Venham a mim todos que estão fadigados. Sim, esse homem é Jesus, o Filho de Deus, o Criador do Universo. Ele nos oferece um alívio para nosso fardo. Ele diz, meu jugo é suave. Vem comigo. Vem comigo. Ele diz, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos. E eu os aliviarei. O meu jugo é leve, é suave. Então, gente, muitas vezes ficamos sofrendo Cansados, amargurados, tristes, ansiosos, decepcionados. Nossa! Quão grande é pesado nossos fardos. Quanto são os nossos fardos? Mas, existe alguém que pode nos ajudar. Existe um homem que pode nos ajudar. O nome dele é Jesus Cristo. Sim, quando agimos com amor, sem egoísmo, sem possessividade. Quando agimos com bondade, quando agimos com propósitos, o nosso fardo fica leve. Vamos juntos com Jesus, atendê-lo, ouvi-lo e nos entregarmos a ele. Pois ele nos diz que ele nos alivia, nos tranquiliza, nos acalma, nos conforta. Pode parecer cafona falar de Jesus Cristo, mas não é, gente. Façam a experiência de buscar em Jesus Cristo o seu descanso, o seu apoio. Segura na mão dele, conta com ele, busca ele, se entrega a ele. E vocês verão quão leve será o dia a dia de cada um que se propõe a segui-lo, a amá-lo, a ouvi-lo. Vamos deixar nosso fardo leve. Vamos deixar Jesus agir em nossa mente, em nosso coração, em nossos gestos, em nossos propósitos, em nossas atitudes. Vamos colocar um bom propósito em tudo o que fizermos. Vamos fazer a experiência do amor, da bondade, da união, da fortaleza. Vamos tirar de nós o egoísmo, a arrogância. Vamos deixar Jesus agir em nós. Vamos nos colocar a serviço do nosso bom Deus, do nosso bom pastor, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Criador do céu, da terra, do mar. Porque Ele mesmo disse, Venham a mim todos que estão cansados. Descanse em mim. Fique no meu colo. Relaxe. Doe amor. Respira fundo. Fica comigo. Sim, Jesus, convida todos os dias. Venham a mim, venham a mim. O meu jugo é suave. Aceite o convite de Jesus para estar com Ele. Para estar nos seus braços. Deus, aceite o convite desse bom amigo que te ouve, que é todo ouvidos. Deus, que só fala dentro do seu coração, quando você quer ouvi-lo. Eu, você, todos nós, vamos juntos parar um pouco. Vamos nos colocar à disposição da criação do Criador. Vamos reservar um tempo para interiorizarmos a bondade, as palavras doces de Jesus. Juntos, podemos muito, 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 muito mais. Com Jesus, podemos muito, muito, muito mais. Não tenha vergonha, não tenha medo. Seja autêntico. Sinta, perceba o amor de Deus por você. E espalhe isso, como eu estou fazendo agora. Fala para Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida dos meus amigos. Cuida da minha cidade. Cuida do meu país. Cuida do mundo. E muitos fazendo isso, energias vão se juntando, vão se conectando. E haveremos de ver a transformação. Gente, depois a gente conversa mais. Então, por hoje o que eu quero dizer é, vamos colocar todo o nosso fardo na mão daquele que pode deixá-lo suave. na mão daquele que pode nos ajudar a encontrar a paz, o equilíbrio e a felicidade. Fique bem. Fique bem. Fique em paz. Fique em paz. E fique com as palavras de Jesus Cristo. Venham a mim todos que estão cansados. e eu os colocarei no meu colo. E eu os colocarei no meu colo. Jesus, cuida de nós. Sim, cuida de nós. Nos coloca no teu colo sagrado. Nos encha de tua luz, de tua paz e de teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por ser esse homem bom e zeloso com toda a humanidade. Amém. .